Vamos lá chamar o vídeo do Fai, ele ganha ganha... pagá-ma-ga. Ok... So... Bón... ...que é o vídeo-jude... Então vamos para fazer um vídeo mais um pouquinho Por causa da quem gosta de descanso Muito bem. Quem é o seu é muito bonito Quem é o seu é que eu não estou com muito bonito E quem é o seu é que eu não estou com certeza Mas quem é o seu é que eu estou com certeza E aí, você tem que fazer isso Olha o meu cara, é muito bom Olha o meu cara, não tem que me engano Olha o cara, olha o cara Olha o cara, olha o cara Olha o cara, olha o cara Eu vi vocês as 제대로 demişam ontem. Bem, oho, a meia é muito vulnerável use. Além do vídeo que vocês não têm. Estar a propunidade não está se assustou. Isso é só que você tem que ver. Seguemos... Esses são sólidos. Então é sólido para a gente que não está se assustou. Então, a primeira coisa que você está fazendo Determinado. O que é que você vê, é que eu estouorum. Porque eu ref�ou para os quais são? Se eu vou usar aqui. A gente não está brincando. Não está bom. Porque a gente não está preocupada. Eu não estou pensando por que será que é porque é o que é. O que é o que é que é o que é isso. É que é o que é o que é isso. Não está aqui. Isso é o que é o que é o que é. E a pessoa que é o que é o que é. por isso que eu vou fazer O que é que eu falei o que eu falei é de um pouco Mata o SINGER CROI Veja o que eu falo Eu falo aqui Se ele dá um pouco Ele é um pouco ó os isso ainda isso a porque casa Eu falo que 5 vezes mais 5 vezes mais 5 vezes mais de 10 vezes Por isso que eu acho que é muito grande Quem conseguiu fazer isso é o que eu acho Se eu abrir o VWG Jorn para ver Eu acho que eu acho que é muito grande É muito grande É muito grande Por isso que eu quero fazer isso É muito difícil É muito difícil E aí Aqui está o vídeo E aí 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 Sim. É o que eu sou? Quem sabe eu vou falar comigo. Não sei que eu sou o D. Ele tem um pouco mais de medo e não se acertou. Eu não entendi. A guitarra da parte não tem algo que não conseguisse. Por isso, ele é grande. A mão de um. Ele é o som. e aí 3 3 4 e aí e aí eu acho que quem não esperava se você experimenta se você experimenta porque você experimenta não se assim porque Porque o que você consegue ver é o tipo de sistema de baseado que é o tipo de sistema, que é um modelo de baseado, ou um modelo para a baseado ou um modelo de baseado Talvez o tipo de sistema de baseado é um dos estaco, que é um modelo que eu acho. Vou adicionar aquela forma sobre você? Então eu vou mostrar o seguinte... Depois eu vou mostrar o seguinte... Eu vou mostrar o seguinte... Então eu vou mostrar qualquer coisa... Vou mostrar o seguinte... Veja a sua relação... Isso é o mesmo que eu acho que você conhece a verdadeira... Porém, não precisa ter tempo. Você tem que fazer o tempo. Ou seja... tá ok mas eu não sei a a a a a o a a a a a E aí Você viu? Oh Deleu! A gente não tem que falar muito A gente tem uma coisa A gente tem um acúlido A gente não tem um pouco A gente não tem um acúlido A gente tem um acúlido A gente tem um acúlido A gente tem um acúlido O que é um acúlido E um acúlido né e e e e e e e e e Você vê que ele diz que é interesse. O que eu vou falar isso aí? Você não precisa ter mais estado. Essa é uma forma de trance. Eles deixaram mais de fato. Mas eles nos precisam fazer um porreço. E deve ter feito que os jogadores vão sentir bem. Eles saibam da fiel. Aqui é o meu pai. Você dá um Dr. Fender. Oh, não é um problema. Eu não sei por isso mesmo. Eu sei que você sabe que o clandestino é fácil de jogar fieling Se você quer fazer o clandestino, ou o fender, que você tem 3, 4, 5 mil Isso é difícil de jogar fieling Mas o clandestino é uma coisa que você sabe vamos falar sobre isso não é o que é o que não tem o que tem mas vamos dar uma cadeia que é legal e dar uma cadeia que é realmente e vamos dar uma cadeia para pagar Não é que ele é exigente. Ele vai ser uma coisa mais alta. Esse é o vídeo mais importante do mundo. Não precisa de ver que ele não é um bom o que tem. Quem quer queira chegar, vai ser um bom. É o cara que você possa fazer. Tom Anderson. É o universo da U.S.A. tá aqui Iam mais de California Verdade Para considerar O título são os povos e tontas Não tem a retação do tênze Quando eu estou filmando em video Como é o número de pessoas Vamos vermelhos Seixas para fazer isso Para entrar no canal Mas que estão acreditando O título é chamado Ele diz que estamos dizendo δηλαδή, Honge dele para o comodir. Se você pode comprar em um ghiênero, se você tem um ghiênero que tem um ghiênero, não sei porque eu não sei porque eu não sei porque eu não agradeço, mas é sempre o que eu adiciono. O que eu falo é sim, é que eu falo é sim, se você dissem фíferas de formação, não sei porque eu não sei porque eu não não estou, mas o que eu falo é sim, ou não, Não faça mais um seguro em torno. Não faça mais não ocorra... Porque... Eu sei as minhas milhares de diágua, R$000,000,000,000,000... Não pode ser do радиante, por aqui tem quantos milhares de diálogos Vamos ver já, disse... Vamos ver Memas ... Vamos ver o vídeo. Tá irem um vídeo... Vizemos o vídeo na descrição. Se inscreva no canal. Vamos lá por aqui, no canal-se. Obrigado.